Ok, eu estou chocado que eu não tinha reparado nisso da primeira vez que eu joguei essa fase, mas... E aqui na fase do Skullman, você pode simplesmente deslizar aqui. E eu pensei que é aqui onde você conseguiria o outro item, só que como vocês irão perceber... Não, aqui é onde você consegue o Energy Balancer, que eu nem sabia que existia nesse jogo. Tipo, eu considerava, mas é... Não sei se tem, tipo, algum outro item em algum canto que é possível de se coletar, além de, tipo, o equivalente do Wire Balloon, etc. Mas, yeah, o que eu sei aqui é que na fase do Brightman é onde está o outro item. E eu não tenho a menor ideia de onde ele está, eu só basicamente sei porque... Oh, quer saber, é porque tudo fica escuro múltiplas vezes e isso obstruiu a minha visão, não é verdade? Eu acho que sim. Ou isso, ou... Ok. O problema é que eu acho que a possibilidade de estar em algum desses lugares onde tem Quicklasers é realmente grande. Isso me preocupa. Isso realmente me preocupa e eu tenho todo o motivo de estar preocupado aqui. Ou, e a propósito, na fase do Diveman não tem nada. Eu pensei que tivesse, eu passei pela fase inteira, não tinha nada. O que também explica a quantidade. Ok? Eu tinha que verificar. Eu tinha que verificar. Simplesmente saltar em buracos aleatórios. Nunca se sabe quando o buraco aleatório... Pera aí um instante. Vocês não estão achando isso aqui esquisito? Tipo, botão off aqui, ele está muito pro chão. Ok, não, eu pensei que isso fosse uma dica. Quer saber? A paranoia é completamente justificada aqui. Ok. Rush... É... Coil. Aqui. E Rush Coil. Aqui. Ok. Definitivamente eu fui vaporizado ali e não ganhei nada. Oh! Oh! Olha só pra isso. Aquilo era um buraco que não tinha sombra. Ok. Agora eu compreendo. Onde raios eu estou e qual é disso aqui? Oh! A propósito. Utilizando os botões do segundo controle, você pode simplesmente... Uau, eu fiz algo incrível aqui, sem dúvida alguma. Você pode simplesmente alterar suas coisas aqui. Oh! O propósito, não tinha utilizado a arma do Difen. Aquela... Huh! É realmente interessante, sem dúvida alguma. Mas... Yeah, eu agora configurei o segundo controle pra isso funcionar dessa maneira. E ok, eu já tenho nove vidas. Não tenho motivo nenhum de pegar aquela outra vida aqui. Mas... Eu realmente gosto do fato de, tipo, ter mini fases aqui que você pode jogar pra pegar os seus itens. Certamente é algo... Ok! Isso aqui é um problema grande que aconteceu nesse momento. Ok! Ah... Não! Ah! Meu, arma do Ring Ben é realmente boa pra esse tipo de coisa. Quer saber? Realmente eu mando essa arma. Ótima arma. Realmente fantástica. Continuarei utilizando ela aqui, mas... E eu acho que todas as fases de... Sério? Imune? De alguma maneira... Tem algum tipo de coisa secreta em algum canto. E isso... É realmente legal. Pena que, tipo, algumas delas simplesmente só te dão, tipo... Ah, dois itens. Ou coisa parecida. E é isso. Mas nós acabamos de adquirir o melhor item do jogo inteiro. Porque... E é, basicamente eu fui notar os vídeos pra saber... Ahn... Se tinha alguma coisa mais... Ok, isso aqui é shock guard. Mas isso aqui, meus amigos... É o power-up. De correr. Você simplesmente... Vai rápido! É tipo... A Hellwheel. Tirando a roda, é claro. E bem mais controlável, pra falar a verdade. Então... Ahn... Yeah. Isso sem dúvida alguma dá uma equilibrada na situação com o Eclasers aqui. E... Ok. Isso aqui é definitivamente hora de... Peraí. Como poderia... Oh... Realmente poderoso. Peraí. Oh... Inclusive tá programado segurar as duas coisas aqui. Fazer você resetar isso. É realmente legal. Ok. Eu... Me coloquei numa situação ruim ali, mas... Paciência. Isso é culpa minha. Oh... Você pode atacar enquanto você está com isso aqui equipado. Oh, meu Deus. Melhor item do mundo inteiro. Tipo... Eu já sabia que... Era melhor item do mundo inteiro. É... O inteiro de uma maneira ou de outra. Mas... É... Ok. Só teremos um castelo do Aire. Porque eu acho que... Pode ser... Que esse jogo seja ação. E tenha somente um castelo do Aire. Isso é algo que me deixa realmente curioso aqui. Uau! Olha só aquele item ali. Colocado... Só pra... Só pra... Te... Fazer se colocar numa... Oh! Pra falar a verdade. Você utiliza o... Os ímãs ali pra chegar ali. Pensei que fosse... Ah, você tem que ir longe. Aí depois usar o rushet. Mas não... Mas não... Definitivamente não. Isso aqui é realmente legal. Realmente... Realmente legal. Me pergunto se tipo... Em algum momento... Eu vou acabar encontrando... Sei lá... Um caminho alternativo... Significativo por aqui. Porque isso... Absolutamente... Ah... Ah... Ok. Eles atacam num raio fixo ali. Bom de se saber. A propósito. Caso você esteja em dúvida... Sobre por que eu não estou utilizando... O item de correr rápido. É que... É assim. É legal. Sem dúvida alguma. Mas... Tipo... Eu não sei... Quando isso vai acabar me mordendo... Na bunda. Então eu prefiro simplesmente... Ficar com o padrão do tiro carregado... Nada de mais. Nada de menos. Legal. A propósito. Utilizar... Esse inimigo aqui. Novamente. Muito melhor utilizado aqui... Do que em qualquer... Sala do Mega Man 2. Se bem que eu acho que tipo... Ele foi... Bem utilizado no... Ah... Mega Man 7. Mas eu não me lembro muito disso. Ok. Eu estou dizendo... Ele foi bem reutilizado no Mega Man 7. Como se ele estivesse no Mega Man 7. Mas era um inimigo diferente... Com design parecido. Tipo... Vale a pena... Ok. Isso aqui de novo. Tudo bem. Eu compreendo. Ah... Qual será? Quer saber? Ring. Oh yeah. Aham. Hehehe. Ah... Isso aqui foi ótimo. Sem dúvida alguma. Ei. Desça aqui. Desça aqui. Ok. Obrigado por descer. Tome o DPS. Oh. Quer saber? Ah... Tome isso aqui também. Quer saber? Eu acho que o Dive Missile potencialmente... Ah... Seria melhor... É... Não vale a pena coletar aquilo. Potencialmente o Dive Missile pode ser considerado uma fraqueza. Porque tipo... Aqueles são... Ah... Fênixes. Qual o plural de Fênix, afinal? Sei lá. Simplesmente falar Fênixes... Parece extremamente errado. Mas... Tudo bem. Tanto faz. São pássaros de fogo. Dive Missile... Ah... Tem... Teoricamente afinidade elementar com... Água? E é... Agora eu tô simplesmente inventando... Ok. Eu preciso testar. Hehehehe. Eu testei. Hum... Qual o propósito... Oh! O jogo é simplesmente de dar uns itens aqui. Meu... Eu reparei. Mas tipo... Os planetas ali parecem extra furiosos. Comparado ao que você normalmente vê. Ou... Se liga no salto abominável que o jogo quer que você faça. Ele... Ele realmente não é abominável. Como eu disse. É simplesmente bem ordinário. Agora que eu tô pensando. Uh! Esse salto ali, no entanto... Um pouquinho mais complicado. Mas... Com o poder de utilizar Rush Coil. Eu posso simplesmente completamente ignorar isso aqui. É, então é uma vida ali. Mas honestamente... Quem liga pra isso? Eu não. Já tendo nove vidas aqui. É, eu acho que isso aqui vai ser tipo... Ah... Ok. Hehehehe. Pera aí. Hã? Oh! Eu pensei que você fosse fazer a luta interna no Rushette. Seria realmente incrível. Mas... O retorno do dragão de Mega Man 2. É certo que... Ele... Realmente parece bem mais lento. Ok, Rush. O que você está fazendo? Oh! Indicando o que eu devo fazer ali. Oh, isso é legal. Ter o Rush ativamente te ajudando aqui de uma maneira independente é ótimo. Bom? Eu só é vulnerável a... Ok, aquilo... Eu estava despreparado. Eu estava despreparado. Aquilo foi um erro que felizmente não foi catastrófico. E é, esse jogo honestamente tem uma dificuldade bem mais para o lado de Mega Man 6 do que qualquer outra coisa. Eu adoro o fato de tipo... Isso aqui ser uma fortaleza completamente diferente. Feita para esse jogo. Tipo, tem aquele caminho fino ali para chegar no fortaleza. Isso... Isso é fantástico. Com certeza. Oh, e nós temos cores nessa fase. Cores que me lembram do Fallor Man. Ok, deixa eu cair. Olha, depois de tipo, ter dificuldade com encontrar... Bom, honestamente só o Spirit Booster. Vale a pena ter um pouquinho de paranoia aqui. Simplesmente... Oh! Fazer uns experimentos. Ali está escrito ON. Eu não sei o que isso significa. E aqui está escrito OFF. Oh! Literalmente fazendo referência à luz. Bom, isso parece... Ok... Yeah! Eu não sei se dá para você desistir ali embaixo. Tipo, Mega Man tem uma hitbox... Meio que gorda demais... Para fazer aquilo, então... Oh, meu. O jogo está... Ah! Ok. Eu preciso ver. Oh, e o Me Too retorna! Ah! Ok. Presta atenção na sala e depois... Ah, quer saber? Eu acho que isso aqui... É a melhor maneira que eu vi... A ideia de, tipo... Ah, escuridão aqui ser utilizada em Mega Man. Tipo, isso realmente me lembra da fase do Dynamo Man. Ok. Isso realmente me lembra da fase do Dynamo Man, só que muito melhor implementado. Porque você tem bastante tempo para respirar aqui e observar o que tem em sua volta. O que acho que não era dessa maneira na fase do Dynamo Man. Ok. Isso foi extraordinariamente assustador, mas de boa. E agora o que? Eu vou simplesmente não desligá-los. E nós estamos no subchef. Peraí, o quê? Peraí... Ahn? Ok. Ei! É o Mega Clone. Absolutamente não imaginei que eu fosse... Oh meu Deus, ele faz tanto dano. Ahn... Meu, com esses ataques letárgicos... Ele tá... Ok. Ele... Ahn... Continua a ser... Hehehehehehe! Double KO! Ahn... E é isso... Definitivamente foi algo... Hilario que aconteceu ali. Algo que eu definitivamente não deveria ter tido problemas mais. E é, é o... É o inimigo de Mega Man 3. O clone. Que não tem quadros de invencibilidade. Ahn... Eu realmente deveria ter reparado nisso. Eu não reparei. E isso causou... Uma... Micro-tragédia. Oh não, perdi uma vida. Que micro-tragédia. E é... Isso aqui é simplesmente... Ei, olha... Spameia o Buster para vencer. Tipo... Meu, você pode causar tanto dano tão rápido contra esse inimigo. Quer dizer... Cada tiro que ele dá contra você é como se é atingido por um caminhão. Ok. Demorou para o jogo deixar o passado. Uh-oh! Eu estou vendo o que está acontecendo. Tá na hora de ir rápido. Yahoo! Uh-oh! He-he-he! Ahn... Imagina se eu tivesse simplesmente ignorado o item. É... Não existe universo onde eu simplesmente ignoraria aquele item. O Speed Booster. Simplesmente porque ele é bom demais. Ele é bom demais. Sem dúvida alguma. Normalmente eu poderia estar com ele ligado, mas... Quer saber? Eu acho que o Speed Booster deve ser melhor utilizado. Uh... Cuidadosamente... Cuidadosamente... Com bastante cautela. Porque... Assim... Uh... Eu tenho a possibilidade... Espera aí. Só um tiro acaba com esses inimigos. De utilizar ele... Em possíveis segmentos... Aqui de plataforma mais complicados. O que... Eu simplesmente não sei como vai ocorrer. Ou se sequer tais segmentos ocorrerão. Então... Eu repito. Eu não sei. De modo algum. Ok? Hora de acabar com todo mundo. E nós já estamos no chefe. O chefe que será... O quê? É a mesma coisa. Só que... Oh... Só tem um verdadeiro. Mas... Com o poder do DPS... Ah! Dive Missile! Ei, ei, ei! Quem te deu... Autorização? Oh! Espera aí. Esse é o verdadeiro. Ah! Bom, não é o verdadeiro. Porque todos são falsos Mega Minis. Mas... Ok. O fato deles utilizarem as armas aqui é realmente legal. Assim como o fato do jogo ter te treinado... Ali, utilizando o subchefe. Simplesmente brilhante. Porque assim você percebe... Oh! Ele não tem quadros de invencibilidade. Então, simplesmente... Spamei o Buster. Muito, muito bom. Definitivamente. Ok. Isso... Ok. Esses gráficos aqui são gráficos retirados do Game Boy. Não é verdade? Com um pouquinho mais de shading. Tem uma cor ali um pouquinho exerdeada. Mas... Ah! Isso aqui não foi retirado dos jogos de Game Boy. Isso aqui absolutamente grita Game Boy pra mim. Isso grita Game Boy. Tão bem que provavelmente poderia ser utilizado numa propaganda dos anos 90 aqui com sucesso. Tipo, você simplesmente coloca styles aqui na propaganda e você percebe... Oh! Game Boy! E... E, ah! Simplesmente, bum! Você já comunicou a sua mensagem perfeitamente. Ou, sei lá... Ah... Obviamente, a coisa mais provável é que eu simplesmente estou pensando errado e não estou reconhecendo realmente esses gráficos. O que... É... Não sei. Ok. Deixa eu simplesmente me curar aqui um pouquinho. Mas, sabe, eles podem continuar saltando ali. E, ah! Perfeito! Tudo de acordo com o plano. Os espinhos estão no teto. Tudo... Ok! Quer saber? Não estava confiando na precisão das hitboxes ali, mas tudo bem. Quer dizer, eu sei que as hitboxes são extremamente precisas com Mega Man. Mas, sei lá... Eu não sabia se tinha espaço ali. Oh! Isso é um modo brilhante de utilizar esse inimigo. Ok. Toda vez... Que... Eu escuto o começo dessa música. Ela grita... Smash Bros. Brawl pra mim. E vocês sabem exatamente porquê. Ai, é aquele tank! Ok. Qual o propósito desse buraco? Ok. O propósito desse buraco é morte. Só se você for atingido pelo Mito e etc. Dark Robots! Estão aqui... Ahm... Bubble Man bugado. O que isso significa? Oh! Significa que... Ok. Isso significa que Bubble Man é perigoso. Realmente perigoso. Ok. Uou! Ok. Definitivamente não estava preparado. Por que você está agindo feito Sigma? Pare de agir feito Sigma. Você é o Bubble Man. Oh! Será que ele se vira? Ele faz tanto dano. Sim, ele se vira. Ahm... Eu me coloquei numa situação realmente ruim. Oh! Ok. Um tiro carregado. Do... Cro-Bot! Oh! Eu compreendo. Yeah! Isso aqui está... Está dando uma de Mega Man 3 aqui de repente. Ok. Tudo bem. Seria legal se tipo... Isso aqui fosse uma fase um pouquinho mais rápida. Mas... Yeah! Ok. Qual arma eu tento utilizar ali contra o Bubble Man 2? A vingança de Bubble Man. Se eu tivesse uma arma aqui... Obviamente, simplesmente... Ah! Socorro! Como eu saio desse loop de horrores? Eu sei. Espera saltar. Desliza por debaixo. E isso foi extremamente simples. Meu, eu... Honestamente, não sei como eu costumo ser tão ruim em lidar com esses sapinhos. Que é tipo... Isso... Extremamente simples de se lidar com isso. Isso aqui... Isso aqui não é Mega Man 2. Onde você não pode deslizar. Isso aqui é Mega Man 4. Onde deslizar é extremamente simples. E... Salte? E... Salte? Ok. Beleza. Yeah! Aquele tipo... As bolhas... Será que eu consigo, tipo... Simplesmente... Por puro DPS destruir aquelas bolhas? Porque se eu conseguir... Isso completamente elimina... A parte principal... A parte principal do problema ali. Caso meu! Eu vou simplesmente utilizar um item... Aqui, se for necessário. Porque é inteligente. Ok. Vamos começar com o Flash Stopper. E vamos ver se isso faz literalmente alguma coisa. Flash Stopper! Não faz literalmente nada. Pera aí. Ok. Simplesmente... Dá um saltinho ali até... Não! Não, 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 não. Ok. Eu vou simplesmente desperdiçar um... E tem que... Isso aqui... Rain Flush! É hilário que... Que causa dano nessas circunstâncias. Mas tudo bem. Uh... Drill Man? Não? Pharoah? Sim! Ok. Caça B. Yeah! Porque... Caça B. As bolhas são indestrutíveis. As bolhas são indestrutíveis. É melhor não lidar com isso. Oh yeah! Isso permite que você atire em diagonal também. O que... Provavelmente era a dica que o jogo queria que você tivesse em mente. Ok! Eu tive que utilizar um e-tank. Mas honestamente... Quem liga quando você tem nove? É, provavelmente alguns já estavam pensando... Oh não! Vai acontecer um negócio onde o Stink prefere gastar vidas do que e-tanks novamente e demora uma eternidade, mas... Não! Eu consegui evitar isso. Meu, isso... Isso aqui é uma salinha extremamente hostil. Quando você pensa bem sobre isso. Porque, tipo... Eu acho que existe a chance de você... Ok. Eu não preciso de uma vida. Eu preciso de uma vida, por falar a verdade. Bom... Preciso é uma palavra forte. Mas... Tudo bem. Ei! Eu consegui recuperar a coisa ali, então... De boa. Vida! Recuperação de armas. Isso aqui. Isso aqui também. O que o Energy Balancer... Energy Balancer? O que o Energy Balancer equilibrou ali? É uma pergunta muito boa, mas... Tudo bem. Qual é? Porque eu tô... Ok. Eu acho que a minha cautela aqui com os pássaros ali em cima é o que não tinham me deixado preparado para... Oh! Ok! Bombardeio! Isto é um bombardeio. Consegui com sucesso desviar daquele bombardeio inteiro. Parabéns, Mega Man. Belas desviadas. Bimba! Ok. Isso que você tem que fazer com o Mittle. Sério? Isso que você tem que fazer com o Mittle. Simplesmente... Não deixe eles respirarem. Caso contrário. Ok. Ok. Por um instante... Eu estive... Oh! Olha! Design bom! O jogo... Já deixou... Oh! Isso foi estudo da minha parte. O jogo deixou bem claro que ia aparecer um desses inimigos aqui porque ele caiu imediatamente aqui em cima. Só que ele não podia te causar dano. Aí depois caiu um ali embaixo. Mas vocês já deveriam estar preparados porque o jogo te preparou para isso. Design bom! O design é bom! Extremamente. Meu, nem percebi que tipo... As cachoeiras estavam fazendo você saltar mais baixo ali, mas... É! As cachoeiras estavam fazendo... Ok, jogo! Eu... Sério? Ok. Tudo bem. Sem problema. Ah! Vale a pena tentar... Não! Não vale. Simplesmente. Não vale a pena. Oh! Não! De novo com isso. Oh! Quer saber? Momento ficar farmando coisas. Yeah! Tá aí algo brilhante que eu posso fazer. Ok. Bom, meio que perdi a oportunidade ali, mas tudo bem. Oh yeah! Os sapos você também pode acabar com eles antes deles te atacarem. O que é algo bom, sem dúvida alguma. Ok. E agora... Novamente. Meu, esses inimigos aqui... Água-viva, mecânicas... Eles são tão bem utilizados nesse jogo. É um negócio incrível. Splash Woman! Ok! Eu acho que ela vai ser vulnerável... A... Dive Missile, mas eu não tenho ideia. E os peixes estão indo de baixo dessa vez. Ok. Então, Splash Woman V2 definitivamente parece bem mais fácil do que Bubble Man V2. Ok. Ali eu... Poderia ter tomado atitudes melhores, sem dúvida alguma. Mas tudo bem. Ah! Mega Man! Meu, eu acho que eu tô simplesmente, sei lá, ficando ruim em virar imediatamente pra trás. Porque isso é algo que já me causou problemas vários desses. Tipo, eu quero virar pra esquerda rapidamente, mas eu acabo apertando pra direita sem querer depois e... Naturalmente isso faz eu mirar o tiro carregado no lugar completamente errado. Seria legal se esse jogo decidisse simplesmente abandonar a Boss Rush? Isso seria fantástico. Ok. Isso aqui vai ser a última fase ou vai ter novamente o... Ha! Na verdade, você estava enganado porque tem mais uma fase. Ou vai ter mais um castelo inteiro. Que eu simplesmente... Uau! Aquilo foi incrível, certamente. Oh! Peraí! Isso aqui parece que pode ser uma fase de verdade. Isso pode potencialmente ser uma fase de verdade, ao invés de simplesmente ser Boss Rush. O que é bom, sem dúvida alguma. O tema... Parece que é de ossos e caveiras aqui no momento. Que completamente faz sentido. E é, legal que o jogo tá... Te condicionando... É... Te condicionando a ver o que... Eu já tô com novidas. Condicionando pra ver os buracos aqui. E agora... Olha, olha só isso. Olha só esses buracos aqui simplesmente escondidos. Se você ainda não entendeu o que fazer... Ah... Agora... Espero que você tenha compreendido. Oh! Perfeito! Ok, então. Hora de ser... Ah! 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 Isso é uma coisa que eu ia mencionar ali. Mas é, esses buracos aqui... Eles são mais difíceis de você perceber aqui. O seu cérebro simplesmente desliga completamente em alguns momentos o fato de não ter uma textura ali no meio. E... Yeah! Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Agora eu vou se identificar com... Quer saber? Eu acho que o meu problema ali foi simplesmente ter utilizado o Speed Boost ali. Tipo, você utiliza o Speed Boost e você simplesmente acaba assim... Ou isso aqui... É potencialmente um uso para Shock Guard, mas ao mesmo tempo, prefiro manter isso não utilizado ali. Ok. Eu sei agora das complicações. Eu irei evitá-las. Ok. E a Speed Boost, eu só queria, tipo, não deixar ele se consumir. E o resultado foi uma tragédia ali, como vocês puderam perceber. Mas tudo de boa. Vamos chegar no subchefe... Peraí, por que eu estou falando como se, tipo, tivesse um subchefe? Boa pergunta. Meu timing ali foi ruim. Mas... Ok. Acho que estamos livres da tirania daquele lugar. Uh... Ok. Oh, estou surpreso que aquele robô ali não atirou ali na minha frente. Meu, o jogo fez eu pensar demais... Uh... Ok. Lewis Parks na fase do Plugman. Simplesmente... Dá para você destruir esses Lewis Parks, agora que eu estou pensando. Eu poderia fazer o salto mais deprimente do mundo inteiro. Mas eu peguei o Shack Point, então tudo bem. Meu, aquilo foi... Tão extraordinariamente péssimo. Assim como eu tenho sido atingido ali. Eu saltei diretamente naquilo. Eu não tenho desculpa. Eu não tenho desculpa. Nenhuma. Meu, não, sério. Tipo, qual é? Olha a margem do tamanho de uma avenida que o jogo te dá ali. Ei, olha só. Posso pegar o item. Esse aqui é o Rush Coils. Sim, isso é. Reação atrasada ali, sem dúvida alguma. Oh, eu sei o que vai acontecer aqui. É, é, é. Tá pensando o quê? Nada? Eu não estou pensando em nada, evidentemente. E é a falta de reação. É assim que você vence em Mega Man. Oh, qual é? Meu, quer saber? Esses tiros aqui. Esses são bem melhores do que você realmente imaginaria. Ok? Desliza, desliza. Não errei o salto. Espera, é o quê? Como eu errei aquele salto? Tipo, eu... Vocês viram que eu estava bem ali na beirada. Perfeitamente onde eu deveria estar, não é? Então, o que eu errei? Quer saber? Eu vou simplesmente utilizar o Speed Boost para fazer aquele salto. Porque isso... Isso está sendo uma vergonha, sem dúvida alguma. Tipo, não é porque eu tenho um monte de vidas aqui que eu tenho que gastar todas elas aqui. É, Speed Boost, Shock Guard, tudo aqui completamente válido para você fazer esses saltos aqui. Ah, sem desculpas. Simplesmente péssimo. Meu, como eu consigo morrer aqui? Sério? Ah... Ok. Yeah, eu tinha que estar mais centrado ali na plataforma. Ok, estamos com sete vidas no fim do jogo. Ok. Vocês estão vendo aqueles vinhos? Yeah. Yeah. É isso mesmo. Eu estava preparado. Vai cair, mas... Ok. Eu acho que mais um desses vai cair no teto em algum momento. Ok. Onde? Eu sei. Aham. Mais um? Sim. É claro. Mais outro nessa plataforma? Não. Aqui em cima? Também não. Ok. Eu poderia ir ali por baixo. Shock Guard. Potencialmente um incentivo. Oh, Rush Check. Ah! Yeah. Aquilo ali não vale um item. Quer saber? Absolutamente vale. Considerando, novamente. Você tem Shock Guard, Speed Boost. Isso não... Eu não tenho mais nenhum. Não tenho nada a dizer ali. Qual o que é com aquela parede de espinhos? Por que aquela parede de espinhos existe? Eu não sei. Mas isso, sei lá. Simplesmente me dá uma preocupação. Ok. Wily Machine. Ponto de derrogação. O que é isso? Oh! Retorno do Wilyen. Ok. Tudo bem. Você tem que... Oh, qual é? Ah! Não. Eu estou simplesmente preso aqui. Qual é a lógica? Oh! Você pode... Isso aqui é brilhante. Isso aqui é brilhante. Oh, meu Deus. Olha esse chefe. Isso é brilhante, novamente. Ok. Ali eu simplesmente... Ah! Fui ruim aqui. Isso é incrível. Eu nunca vi algo assim em Mega Man antes. Ok. Ah! Eu acho que eu sei o que eu deveria fazer ali. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Eu compreendo. Oh, não! Eu... Eu posso entender, mas eu não tenho reflexos adequados ali. Ok. Tudo bem. Quando faz aquele teleporte, eu acho que a melhor ideia... Simplesmente sai spameando tiros comuns e normais. Ok. Oh! A música é um remix. Eu nem percebi, mas é... Ah... Só o início. Mas... Sim. Sem dúvida alguma. Ok. Então... Oh! Sai atirando em tudo. Yeah! Ele não te ataca ali. Ótimo. Isso aqui é tipo uma maneira de te desincentivar a utilizar tiros carregados. Simplesmente sai spameando. Tipo, dá pra utilizar um tiro carregado, mas aí... Depois sai spameando. É, ok. Eu... Eu entendo o padrão. Agora é simplesmente questão de não ser mais atingido. E é, ele para quando você dá o tiro carregado na maioria dos ataques. Quando você atinge ele, pra falar a verdade. Ok, então. Primeira fase? Primeira fase. Oh, oh! Oh! Quer saber isso? É bem menos mal do que eu imaginava. Ok, então. Se você... Oh, o que é isso? Oh! Oh! Ah! Ah... Desisalha é a melhor ideia. Eu não tenho certeza. Ok. Quer saber? Oh! No negocinho azul. Ok. Atire no azul, que fica trocando lá... Ah! Ah, qual é? Isso foi péssimo! Ah! Yeah, I think. I think. Acredito que isso aqui é o último chefe tão suficiente. I think. Ah! Uh! Uh! Ok. Basicamente... Ah! Meu, identificar onde... Ah! O inimigo está complicado. Meu, aquele ping-pong simplesmente acaba comigo completamente. Assim como os teleportes de um lado para o outro. Tipo, tem um tiro rápido em cima, um tiro menos rápido embaixo. Ok, eu consegui lidar com o ping-pong. Sucesso. E agora... Yes! Ok? E agora o quê? Pronto, menos... Parabéns... Parabéns, mais alguma coisa. Alguma coisa está errada. Cadê o Dr. Wally? Vem aqui! Wahahahaha! Enquanto você dispersou seu tempo nessa fortaleza obsoleta, eu tinha tempo suficiente para finalizar o meu novo quartel general. Ele é maior e maior. Melhor do que antes. Venha se você usar. Hehehe. Ok, isso definitivamente está longe de ser a minha melhor imitação do Wally, mas... Yeah! Nós temos a segunda fortaleza. E nós temos o... Uau, 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 uau. Incrivelmente irritante aqui também. O que é bem menos ideal. Ah, não. Acho que isso aqui é simplesmente a fortaleza do Mega Man 4. Eu não me lembro. O Wally tem tantas fortalezas que eu não consigo reconhecer todas elas imediatamente, simplesmente de olhar para elas. Exceto, tipo, a fortaleza do Mega Man 2, obviamente. Face. We'll be talking about that.